Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre batons de inverno. Vou mostrar os meus preferidos que eu tô usando bastante nesse inverno. Já estou com um, né? Coloquei um. Passei esse aqui da Too Faced. É a cor dele. É o Velvet. Olhem. A cor dele é linda. Ele é um vermelho, mas ele não é um vermelho tão aberto e nem tão fechado, sabe? Nem super escuro e nem claro. Eu gostei bastante da cor dele. Olha. Ele não chega a ser tão mate. Ó. Eu consigo fazer isso, ó. Ele tem longa duração. Olha a cor dele. E eu adoro. Na verdade, eu comecei o falando já o vídeo e nem, né, tipo, fiz uma introdução com vocês. Mas no inverno eu gosto de usar bastante cor escura com tom mais fechado. Eu acho que é a cara da estação. Eu acho que o frio nos permite usar cores mais fortes e fechadas. Porque no verão, porra... Putz, desculpa. Aquele calor da peste derretendo aqui em fós faz muito calor. Daí você começa a se derreter, sabe? Aquela sensação estranha de calor, de calor mesmo. Aí você vai passar um batom desse, tipo, vai ficar tudo com aqueles vinhos, com aquelas coisas correndo assim. Então no verão eu gosto de usar um outro tipo. No verão eu faço uma selecionada pra vocês. Mas hoje eu fiz seleção de 10 batons que eu uso bastante. Esse aqui é o primeiro. Que eu resolvi gravar o vídeo com ele. Aí da mesma linha tem esse aqui. Esses dois eu recebi há pouco tempo. Que esse aqui é o Chihuahua. Ai, que nome bonitinho! Ele é um rosinha, mas ele não é um rosa, assim, sem graça, sem vida. Ele tem vida. Olhem. Você viu? Ele tem, tipo, uma cor de pêssego, assim. É uma cor mais queimada. Bem cara de inverno, eu acho. Também pra você fazer um olhão tudo, assim. E aquele batom de leve, assim, sabe? Ou aquela makezinha leve, que você não quer abusar de nada. Você passa ele. Ele tem a mesma textura desse aqui. Não é tão... Tão mate. Mas ele tem... Ele tem um deslize gostoso, assim. Eu não sei quanto é, porque eu ganhei. E eu tô usando eles. Eu amei. Então eu acho que esses dois tons têm bem a cara do inverno. Um rosa queimado e um vermelho não tão aberto, nem tão fechado, assim. Um vermelho sangue, legal pra usar. Esse aqui da Criolan. Esse já é um vermelho bem fechado. Tá? Tipo, bem fechado mesmo. Ó. Depois eu dou um zoom pra vocês verem tudo. É o número LC009. Ele não é tão mate. Mas ele tem um fácil deslize também. Ele desliza super fácil na boca. E ele é um tom mais fechado, ó. É um vermelho mais fechado. Mas ele tem um brilho. Ele mais não é aquela meleca de gloss também. Ele tá ali no intermediário, sabe? O batom da Criolan não é barato. Faz tempinho já. Não sei quanto é que foi esse. Mas também não é muito barato, não. Esse daqui eu amo. Que é o da Vult. Eu adoro essa cor. Eu amo essas cores, assim, nesses tons. Ai, eu amo. Eu amo. É um uva. Bem uva. Agora, quero ver teu nome aqui, né? Porque faz tanto tempo que eu tenho esse batom. Que, inclusive, ele... Eu acabei de ver que ele tá vencido, gente. Deixa eu ver se dá... Não dá pra ver, óbvio, né? Pô, não sou a burra. Tá vencido em 2014. Mas eu amo essa cor. Olhem aqui. E eu uso. Minha boca não caiu. Tô com a boca aqui. Ó, da Criolan. Ó a diferença dos dois, ó. Esse é mais aberto. Esse é bem fechado. E esse da Vult, que ele é um tom de uva, assim, um roxo. Mas também um pouquinho de vinho. Não é tão roxo. Eu amo essa cor. E esse, assim, é bem em conta. Esse aqui é da Kate Von D. E ele lembra um pouco desse da Vult. O da Vult é um pouco mais molhado e um pouquinho mais escuro, ó. Mas ele fica bafesa na boca. Bafesa demais, demais, demais. Agora, eu vou mostrar três pra vocês que eu amo. Que eu comprei um monte. Que se não, eu ia mostrar só dessa linha pra vocês. Eu comprei na farmácia. O valor deles foram R$17,00 cada um, se eu não me engano. Eu comprei vários. Comprei todas as cores que tinha na farmácia. Porque é muito barato. E a qualidade é ótima. A duração, tudo. Tudo eu amei. É da marca Zanf. Tá? Ele tem alta duração e o efeito mate. Eu vou mostrar essa cor aqui. Eu não sei nem aonde... Ó, eu não sei nem onde tá escrito... Não tem nome escrito aqui nesse. Ó, o pincelzinho dele de passar. Ó, ele é mais claro que os outros dois ali, o da Vult e o da Kate Von. Esse aqui já é mais escuro. Esse é o mais escurão, assim. Eu amo. Deixa eu ver se... Esse também... Eu não sei aonde vem os nomes deles, gente. Deixa eu passar o outro. E esse aqui é o vermelho sangue. O mais aberto que eu tenho. Ó, nossa. Não. E o melhor de tudo dessa marca é o cheiro. Tem cheiro de babaloo. Quem é que não ama babaloo? É um cheiro muito gostoso. E ele é muito barato. Olha o tamanho desse vidro. Ele vai durar, tipo, muito tempo. Muitos, muitos invernos ainda vou poder usar. Então, eu recomendo pelo custo-benefício da coisa. Esses aqui dessa marca Zanf. Porque tem uma infinidade de cores. Deve ter na farmácia de vocês. Comprei na farmácia normal. E eu paguei R$17,00. R$17,00. E ele tem um efeito bem parecido com esse aqui, ó. Bem parecido, eu achei. Olhem as cores. Ó, esse aqui é o vermelho da Zanf. Vermelho bem aberto. Esse aqui é um roxo mais fechado. E esse é um roxo mais, assim, natural. Mas olhem a pigmentação de todos. Olha como é pigmentado esse vermelho, gente. R$17,00 esses três aqui, ó. Eu amei. Mas essas aqui são uma das cores... Ah, e tem essa aqui também que eu amo. Que é da... Que é da Maybelline. E essa cor aqui... Eu vou passar aqui no primeiro, ó. Essa cor aqui é cor de boca também. Que é semelhantíssima com essa cor aqui, desse aqui. A cor é muito legal. Ele é mate. Esse aqui é o Ted Beer. O nome dele é 809. Eu tenho faz muito tempo. Eu tenho também vários da Maybelline. Que eu acho que eles... Eu comprei no site da Sephora. E se eu não me engano... Uns R$25,00. Eu acho que é isso, gente. Uns R$25,00. Não é caro. Tá? Não vem falar. Tipo, vale. Porque, cara... Eu uso isso aqui demais. Olha o tantinho que eu gastei. Cor de boquinha, assim, sabe? É perfeito. Perfeito para todas as estações. Estações. Perfeito para todas as estações. Não só para o inverno. Ele é muito, muito bom. E é um batom que vale para qualquer ocasião. Ele tem um efeito mate. Mas também não é aquele mate que você... Não consegue dobrar, sabe? Passar o lábio um no outro. Ele é tipo esse da Too Faced aqui. Olha a cor dele. Então, vou dar uma calibrada aqui. Ó. Da Too Faced e o da Maybelline. Gente, muito parecido, né? Muito parecido. Então, custo-benefício. Maybelline. Eu amo a Maybelline. Eu tenho vários, vários aqui, batons dessa marca. Porque eu gosto muito. Eu tenho mais mate. Quase todos que eu tenho são mate. Porque, como aqui faz muito calor também, no verão eu quero usar mate. Porque daí eu sei que não vai borrar a minha boca. Eu vou fazer foto, vou sair. E eu não vou ter essa preocupação de borrar. E no inverno, essas são as coisas. Gente, o cheirinho desse da Zanf é melhor. Eu acho que é assim que se pronuncia. Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Aí eu fui pra uma balada. Daí uma amiga minha apareceu com uma bocona. Eu falei, cara, que batom lindo. Qual que é? Eu falei, esse aqui. Comprei na farmácia. Paguei R$17. Falei, uau. Falei, como assim R$17, gente? Aí fui no outro dia. Encontrei todas as cores. Tinha muita cor faltando ainda. Encontrei algumas. Porque a mulher falou que tava saindo super bem. Então, esse aqui eu amo. Olha a cor. Não, é demais. Então, essas aqui são as minhas cores para o inverno. Que eu estou sempre variando. Eu uso muito essa aqui, né? Essas duas. No dia a dia, assim, cor de boca. Pra não ficar também parecendo uma louca do batom. Então, e essas outras aqui eu vario, ó. Gosto bastante dessas cores aqui. Então, é isso, meus amores. Hoje eu quis falar um pouquinho sobre cor. Pra você, as cores que eu uso no meu inverno. Me fala aí que cor mais... Qual é a cor que você mais gosta de usar no inverno? Os meus preferidos são esses. Esses 10 batons que eu amo de paixão. Alguns eu comecei a usar há pouco tempo. E outros eu tenho já há bastante tempo. Vocês perceberam que tá até vencido, né? O coitado. Cara, eu uso o meu batom, mas eu nunca tive um batom que acaba. Agora que eu tô lembrando. Eu não sei. Será que eu não uso tanto, assim, como eu penso que eu uso? Porque, sabe, eu vejo gente que fica de batom assim, cotoco. Eu não tenho nenhum batom cotoco. Nenhum. Agora que eu tô lembrando. Mas, enfim. Este são os meus batons de inverno. Quero saber qual é o seu preferido. Qual foi o seu preferido dessa aqui, ó. Qual desses? Qual desses 10 aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem nove! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Gente, eu esqueci de passar algum aqui, ó. O da Maybelline. O da Too Faced. Too Faced. Criolan. Vult. Kate Vaughn. Ah, eu esqueci desse aqui da Zanf, ó. Não, eu passei. Ah, o da Mac. Da Mac, o heroine. Heroine é vida. É vida. É vida. Mas deixa eu falar. Eu comprei um desse da Zanf. A cor, assim, tipo, pura heroine. Puro. Só que ele é mais pigmentado ainda. Porque olha. Olha a pigmentação do heroine. E olha aqui da Zanf. A diferença. Ele é mais pigmentado. Ele grudou mais na minha pele. Mas o heroine é bapho, né? Eu amo o heroine. Entre todos, esse aqui, um dos meus mais queridinhos é o heroine. E esse aqui, ó. Que eu amo, assim. Que eu uso bastante mesmo. Então, eu quero saber qual é o preferido de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu quero saber qual é a cor preferida que vocês mais gostam de usar. Eu vou ficar com nude, né? Primeiro lugar. Porque eu uso o ano inteiro. É um investimento bacana. Que você não vai só usar no inverno. Porque não adianta também você comprar batom pra usar só no inverno. E daí? A não ser que a duração dele, tipo, a data de validade seja, ó, lá na frente. Mas se não, pense bem antes de comprar também. Não vai sair comprando todas as cores que nem uma louca. Que nem uma louca do batom. Porque não vai adiantar. Você tem que usar, tem que gostar. Eu demorei um pouco a começar a usar cores mais fortes. Porque eu me achava meio estranha, assim, sabe? Acho que não combinava. Mas agora eu super rolo, super adoro, super uso, super sou, super faço cores escuras na minha boca. Às vezes dou uma misturadinha também em dois tons, em outras cores. Pra criar uma cor nova, combinando, sei lá, com a minha make. Com o tom da roupa. Fazer uma cartela de cores diferente do que eu estou habituada. Mas eu acho que era isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês os meus batons preferidos pro inverno, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Um beijo e até a próxima!